E aí galerinha, tudo bem? Como vocês estão? Hoje estamos com mais um vídeo no meu canal e nesse vídeo eu vou explicar como outros tipos de sistemas lineares, porque aquele lá a gente viu um sistema linear possível e determinado. O que isso significa? Que ele pode ser resolvido e só tem um par ordenado, mas esse daqui, no caso do primeiro, ele é possível, pode resolver, só que ele vai ter infinitas soluções e no caso do segundo é impossível resolver. Vamos ver porquê? Olha só, essa equação de cima, se a gente multiplicar toda ela por 2, a gente pode fazer isso, primeiro membro e segundo membro, nos dois lados. Ficaria 2x mais 2y igual a 20. Essa seria a nossa primeira expressão multiplicada por 2, que a gente pode multiplicar por 2 nos dois lados sem problema. Só que essa é igual à segunda, certo? E com isso são infinitos, ó, não, infinitos valores que ela tem, beleza? Porque se a gente tem que 2x mais 2y igual a 10 ou x mais y igual a 10, aqui nós temos infinitos valores para representar, certo? E vamos ver como que ela fica no gráfico, olha só, aqui tá o nosso gráfico, deixa eu pegar aqui a caneta, olha só, a nossa equação aqui, deixa eu escrever aqui, ó, ela é que x mais y igual a 10 e que 2x mais 2y é igual a 20. Vamos lá, na primeira, se a gente substituir o x igual a 1, não vamos substituir igual a 3, não igual a 4, desculpa, 4 ficaria que o nosso y vale quanto? Ó, ficaria igual a 6. Então um dos pontos desse gráfico é esse. E agora o segundo é se o x for 5 e o y for 5. Só precisamos de dois pontos porque é uma reta. Então, essa é a nossa reta, beleza? Vou traçar aqui, ó. Mas agora vamos fazer da nossa segunda equação. Concorda que se a gente substituir 4 aqui, ficaria 8, 20 menos 8, 12, o nosso y vai ser igual a 6? O mesmo ponto aqui, o mesmo ponto. E se a gente substituir por 5? 10, o outro também tem que ser 5. Então vão ser os mesmos pontos, afinal. Então, essa daqui vão ter, ó, elas vão se encostar em infinitos pontos. Então, com isso a gente tira que essa daqui tem infinitas soluções. Certo, gente? Porque as duas, uma reta é em cima da outra. E agora vamos ver aqui embaixo. Se a gente multiplicar toda essa equação por 2, ficaria que 2x mais 2y é igual a 10. A gente pode fazer isso? Mas a segunda fala que 2x mais 2y é igual a 7. Como aqui nós temos as mesmas coisas, elas têm que dar valores iguais. Com isso, 7 é igual a 10. 7 não é igual a 10, certo, galera? A gente sabe disso. Que 7 é diferente de 10, por isso que ela não pode. Beleza? Agora vamos colocar isso daqui no gráfico, pra gente ver como que fica. Olha só, se a gente substituir 3 em cima no x fica 2y, certo? Então, se aqui for 3, então a outra aqui, ó, é 2. Se aqui for 1, aqui é 4. Então, se aqui for 1, vamos colocar 4 em 1 pra ficar mais fácil aqui, ó. Certo? Então, nossa segunda equação é qual mesmo? Essa daqui. E essa daqui. E a outra equação? Qual que é? Se o nosso x for igual a 1, fica 2, 7, 5, y igual a 2,5. Pode fazer conta? Ficaria mais ou menos aqui, ó. Aqui é a nossa segunda. Se o nosso x for igual a 2, 4, nosso y é igual a 1,5. Pode fazer a conta aí, que eu não vou fazer a conta aqui, mas pode fazer. E se a gente for traçar, vão dar duas retas, ó, paralelas. Porque esse pontinho aqui, ó, pra indicar que elas são paralelas. E com isso, ó, como se as duas retas são paralelas, elas nunca se encontram, encontram, não tendo solução. Então, aqui, ó, não tem solução. Igual a gente mostrou ali em cima e aqui a gente só colocou no gráfico. Certo, galerinha? Então, essa daqui eu mostrei outros tipos de sistemas lineares especiais. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem e muito obrigado. Tchau!